Na casa 2, o herói entra em contato com algum tipo de sábio, fada ou algum tipo de guia, algum mestre que vai indicar para ele quais estratégias ele precisa utilizar para enfrentar esse desafio. Então, a partir desse encontro, ele sai dali com mais consciência e mais conhecimento sobre como ele de fato pode vencer o desafio, como se enfrenta um dragão, um vampiro, um lobisomem, existem métodos específicos para enfrentar cada tipo de problema, e a partir desse encontro ele sai em busca desses métodos e artefatos para a resolução desse problema. Obrigado por assistir.